Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo e hoje eu vim trazer a resenha dessa máscara Uma resenha simples, rápida e objetiva, que é a máscara hashtag bombardei no ar Então ela tem biotina e depantenol e aqui diz que ela auxilia no crescimento pelo fato da biotina Assim, vamos falar um pouquinho dela O cheiro não é muito agradável, eu não gostei muito do cheiro e olha que eu não sou muito enjoada, mas eu não gostei Porém o cheiro não fica no cabelo, então nada a declarar Quanto a consistência, ela é bem consistente, ela não cai do pote Ele é um pote bem grande de 500g e ela custa em média de R$48,90 pelo que eu pesquisei aqui na internet Talvez você possa achar um pouco mais barato, eu paguei R$35,00 na época Então faz muito tempo que eu comprei essa máscara que eu estava querendo para testar E agora eu só compro produtos de crescimento do cabelo Como ela tem biotina, que eles dizem que é a vitamina da beleza Ela tem a biotina, ajuda no crescimento, eu comprei ela para testar Eu já tinha testado a ampola, que é muito boa E dizem que o shampoo dela é muito bom Nunca testei o shampoo, porém pretendo testar E assim, eu usei ela hoje Eu sempre uso intercalado minhas máscaras Já usei ela umas 3, 4 vezes E olha só O cabelo fica bem brilhoso Parece que ele fica mais resistente mesmo Mais forte, assim E a textura dela eu não acho muito boa Porque ela gruda muito, sabe, na mão Ela não é aquela máscara que deixa o cabelo Como é que eu posso dizer? Sabe, maleável Não é aquela máscara que desmaia o cabelo Porém, depois quando você seca Você vê que ela fica Que o cabelo fica maravilhoso, assim Fica soltinho, fica macio, fica brilhoso Então eu gostei muito dessa máscara Apesar do cheiro, eu não gosto muito Quanto ao crescimento, eu acredito Que a máscara, ela auxilia Na força do cabelo Então ele vai crescer saudável Porque a máscara, ela não é aplicada aqui na raiz O crescimento começa daqui Então se você quer auxiliar Eu acho que o que tem mais efeito São os shampoos e os tônicos Que vão aqui no cabelo E a massagem, sabe Então Eu acho que essa máscara, ela auxilia Junto com outros produtos No caso, um shampoo, uma ampola Então tudo tem que usar a linha completa Mas só ele já ajuda muito na força do cabelo Eu gostei bastante Deixou meu cabelo bem brilhoso Assim, não sei se vocês conseguem ver o brilho Mas tipo, tá bem maleável Bem macio mesmo E eu gostei muito dessa máscara Porém, eu acho que tem máscara melhores Com preços mais acessíveis Então Eu gostei Mas Tenho Eu tenho Se fosse pra indicar pra vocês Eu indicaria outras Que fazem um efeito melhor que ele E é um pouco mais barato Sabe Um pouco mais em conta Inclusive a máscara da Evelyn Hagley É uma máscara que o meu cabelo Ele sabe Se apaixonou por essa máscara Tá quase acabando a minha Eu vou comprar outra Já tem resenha aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo E tipo É muito mais barato E é um potão Sabe Só vim trazer resenha mesmo Porque tava todo mundo curioso O que que eu achei Lembrando que cada cabelo É um cabelo Pra você pode ter funcionado Você pode ter gostado Do cheiro e tudo mais Eu vim trazer o que eu não gostei Porém Eu acho que tem máscaras melhores Sabe E se você quiser comprar Pra testar A ampola Eu aprovei Esse aqui Nem tanto pelo preço Eu acho que tem máscaras Muito melhores Que você pode investir Tá Mas isso vai de cabelo Pra cabelo Se você gosta desse tipo De resenha Uma resenha mais rápida Mais prática E mais direta Você não se esqueça De avaliar o vídeo Mas se você gosta De uma resenha mais completa Como eu sempre faço Nos outros vídeos Aí você comenta aqui embaixo Que você gosta Do outro formato de vídeo De resenha De máscara Que vocês gostam De ver eu aplicando E tudo mais É que pediram Esse formato de vídeo Então eu tô fazendo Pra vocês Aqui vocês mandam Então se vocês quiserem Do outro formato Eu faço Se vocês quiserem Desse mais rápido Eu faço também Tá bom? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que possa ter ajudado vocês Se vocês já usaram Essa máscara Conta aqui embaixo A experiência de vocês Porque pode ajudar Outras meninas Que estão pesquisando A máscara Antes de comprar Essa é a minha dica Pesquisem no YouTube As máscaras Não vê só um vídeo Sabe? Vê vários vídeos Que você vai saber Se a máscara Dá pra investir Ou não Sabe? Mas depende De cabelo pra cabelo Também é uma coisa Né? Mas é bom ter Várias opiniões Pra você saber Se a máscara Vale a pena Tentar investir Ou não Né? Então é isso Fiquem com Deus Se você é novo Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau